Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu chamo-me Marvel Mavloli e hoje nós vamos falar de um resumo de como foi o parto da minha sobrinha. Olha, infelizmente não foi um parto normal, foi um parto muito complicado, porque vocês sabem, teve cesariana, fez isso aí. Então, também estamos aqui todos alegres, porque realmente a mãe está bem e o filho também está bem. Então, vamos falar um pouco do que aconteceu e porque ficou muito tempo no hospital. Ela ficou muito tempo no hospital por conta de não estava a tirar leite, por falta de se alimentar, mas pela graça de todos outros inscritos aqui do canal que foram lá comentaram no primeiro vídeo a dizer que ela tem que se alimentar muito, tomar água quente. Então, nós vamos fazer esse processo e realmente deu certo. E quando deu certo, ela conseguiu ter a alta, assim, já está em casa com seus filhos. Filhos? Sim, filhos, tem mais uma filha pequena, acho que tem quatro anos, três anos por aí. Mas já está em casa. Então, sem mais delongas, sem falar muito, eu já vou pedir aqui para todos vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho e vamos para o vídeo. Como vocês devem ver, ele está a dormir ainda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Olha a próxima, bebe! Você está com uma mulher perronada? Você está com a água em vento? Vamos lá, vamos lá. Ah tá t yeto Tô... Fronca-tô apron, um qué valiente? CBS não dá mais dor É claro que sobre você Você não sabe fazer algo diferente O que é isso? Não é que ele se recebe? Sim. Então vai se preparar. É bem, então. É açúcar, né? Hum. É açúcar. A água. É muito legal. É muito legal.